É inacreditável que esteja acontecendo isso nesse momento no parlamento fluminense. É assustador principalmente ver deputado governista vir a esse microfone defender que esse é o melhor caminho. A emenda saiu pior do que o soneto. A Lerge conseguiu agravar algo que o governo já era ruim e a Lerge conseguiu fazer ficar pior ainda. Será que a gente não aprende com a história? Será que estamos surdos com as vozes das ruas? Será que não se entende que o Estado deve proteger aqueles que mais precisam? Se o governo, se o executivo, a gente vive criticando aqui o executivo de que está fazendo escolhas erradas, vamos tomar para nós o aprendizado equivocado deste governo? É inadmissível que nós façamos exatamente e não é pelos 50 centavos. Em 2013, as ruas se manifestaram. Esse país viveu uma verdadeira explosão das multidões por causa de 10 centavos nas passagens de ônibus. Eu e outros 28 deputados que votaram contra essa matéria não seremos os responsáveis para que por causa desse valor aumentado as pessoas venham de novo às ruas gritar e protestar. Eu tenho a consciência tranquila de que se lá atrás foram por 10 centavos, não somos os responsáveis agora por 1 em 50 as ruas gritarem lá fora. Enquanto as pessoas forem tratadas como número, a coisa vai mal. E é por isso que dei voto contrário a essa matéria. É um retrocesso. Nós vivemos tempos de resistência, quando eu gostaria muito de estar aqui defendendo tempos de avanços e conquistas. Mas se a história nos coloca no lugar de resistir, resistiremos. Nós batalharemos até o fim contra medidas que agridam a população. A medida hora aprovada agride a população e agride sobremaneira a quem precisa. Infelizmente, Emicida na sua música tem razão quando diz que quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Mais do que isso. Eu não quero me colocar nesse papel e não me coloco. Mas, infelizmente, precisa ser dito. Injustos fazem leis e o que resta para vocês. Escolher qual veneno te mata, eu não vou dar esse veneno à população.